O evento foi realizado no Hall da Assembleia Legislativa. O objetivo era comemorar os 36 anos da aprovação da Lei da Anistia, que possibilitou a volta dos exilados e a libertação de presos políticos durante o regime militar. A programação começou com a exibição do curta-metragem brasileiro O Segredo da Família Urso, onde em plena ditadura, uma menina descobre que o porão da casa onde mora foi transformado em esconderijo. Durante o evento, também foi realizada a entrega oficial do relatório final da Comissão Estadual da Verdade, resultado de um trabalho de quase dois anos, encerrado no final de 2014. Durante o período, foram reunidos quilos de documentos e colhidos dezenas de depoimentos de catarinenses que sofreram violações de direitos humanos no período da ditadura. Uma lista com os nomes dos 697 presos políticos do Estado faz parte do relatório. O coordenador da Comissão Estadual da Verdade destacou o principal resultado desse trabalho. Acho que o principal trabalho desenvolvido por nós foi o resgato histórico e o esclarecimento da morte do prefeito de Balneário Cambriú, Higino João Pio, que foi o único catarinense morto em solo catarinense. Nós tivemos outros catarinenses mortos pelo regime da ditadura, alguns inclusive ainda não, o cujo corpo não foi encontrado, mas sabemos que estão mortos. Mas isso foi acontecer em outros estados, até fora do país. O relatório final da Comissão da Verdade foi encaminhado para o Governo do Estado, Assembleia Legislativa, OAB e também para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O Poder Judiciário trabalha com a verdade, a verdade do processo, a verdade dos fatos. E nada mais justo do que receber o relatório dessa importante comissão que revela fatos históricos que há muito estão a descobertos e que a sociedade precisa saber. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, o deputado de Seu Dresch, do PT, destacou a importância da lei da anistia e do relatório desenvolvido pela Comissão da Verdade. Contribuiu para esse esclarecimento dos fatos que ocorreram, das dez mortes em Santa Catarina, os três ainda desaparecidos políticos. Então, isso tudo com certeza é muito importante para nós hoje, momento de comemoração dos 36 anos da volta da democracia e da liberdade, mas também a apuração de todos os fatos agora neste documento que hoje se termina aqui pela Comissão da Verdade de Santa Catarina.